Hoje começaram a chegar na cidade as carretas com as grandes vigas que serão colocadas na ponte de Conselheiro Paulino. Para evitar transtornos aos motoristas, a Altran programou uma operação especial ajudando na manobra. E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. Sexta-feira de sol entre nuvens. Mínima de 18, máxima de 26 graus. A seguir, virada do Friburguense jogando em casa. O time ganha novo ânimo. Saia daí o Zoom TV Jornal. Volta já! Saia daí o Zoom TV Jornal. Volta já!